E a Rafaela Suzin nos traz agora as novidades da pesquisa da Embrapa e da extensão rural promovida pela EMATER aqui na feira este ano. Aqui na casa da Embrapa estão sendo lançadas algumas tecnologias voltadas para o desenvolvimento da agropecuária. Três tipos diferentes de forrageiras voltadas a melhorar a produtividade de leite e carne dos rebanhos da região sul do Brasil. A Embrapa desenvolveu uma seleção genômica para resistência a carrapato de touros Herford e Braford. Teve demonstração da lenha briquete, mas ecológica, ela não polui o ambiente e evita o derrubamento de árvores. Mas não é só isso. As novidades da Embrapa estão espalhadas pelo Expo Inter. Aqui no Pavilhão Internacional, no instante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encontra-se a abóbora BRS Estrela, que tem como característica sua dupla finalidade. Serve para usos ornamentais e culinários. Então a Embrapa estar aqui é uma oportunidade muito grande. Porque aqui nós encontramos agricultores, encontramos produtores rurais, encontramos os parceiros, os clientes da Embrapa, que nos ajudam a construir esse conjunto de soluções para a produção de alimentos, para os arranjos produtivos e para as cadeias produtivas do agronegócio brasileiro. A Embrapa também está expondo essa usina que produz biodiesel. Para isso, ela utiliza o óleo e gordura produzidos durante a Expo Inter. Para começar, essa aqui é uma usina plenamente funcional, uma mini usina de produção de biodiesel. Ela poderia operar com os óleos vegetais normais, que normalmente se faz o biodiesel em grande escala, mas aqui ela foi feita para demonstrar a utilização do óleo de fritura como matéria-prima para a produção de biodiesel. O biodiesel que foi produzido aqui está sendo doado para os produtores. Esse trator é o único da feira que funciona usando 100% de biodiesel. Na verdade, os tratores produzidos com motores ACO Power, do grupo ACO, eles são os únicos motores que podem funcionar com 100% de biodiesel. As tecnologias e o melhoramento genético não são as únicas novidades para os produtores. As estatísticas também apontam o desenvolvimento de algumas culturas no Rio Grande do Sul. A EMATER projeta uma nova super safra de grãos, com o crescimento de 2,82% da produção, comparada à safra anterior. Como a previsão é de que haja um pequeno aumento do plantio e dentro da previsão da meteorologia de que nós teremos um ano de chuvas dentro da normalidade, um pouco acima até, nos dá a condição de afirmar que teremos uma colheita superior à do ano passado. A EMATER também promoveu a troca de sementes crioulas em um espaço dedicado à agricultura familiar.